é chegando mais um vídeo de manejo de cabra pessoal é mostrar para vocês aqui que o manejo de cabra tanto de cabra quanto de vaca de ovelha ele se estende além do curral vou mostrar para vocês aqui aqui ó primeira chuva que deu primeira chuvinha não foi uma chuva suficiente para fazer uma chuva de água ainda já estava no resultado aí do capim capim bufil se você tem esse capim aí no semiárido pode preservar ele que o resultado dele em relação as outras ervas as outras espécies de capim é bem satisfatório ano passado eu deixei ele crescer até ele cimentar vou esperar aí nascer mais pés mas que aquele foi cortado e rapidinho já tá crescendo de novo em relação aos outros matos você vê que não tem nenhum quase ninguém vê um pé de mata aqui ó mas o capim bufil ele cresce rápido ele apresenta o resultado muito rápido quando a gente vê esse essa espécie crescendo é sempre bom plantar ainda mais vou preservar ele porque vai ter um resultado rápido primeira chuva e já começa a crescer novamente então isso aí vai ser apresentar um resultado bom no manejo de dos seus animais seja de cabra de vaca de ovelha o capim bufil ele é uma ótima opção de ração animal e ação ele em consórcio com a palma forrageira é um resultado muito bom ele tanto seco quanto verde os animais consomem ele e é bem nutritivo